Olá, galera! Aqui estamos para mais um comentário da lição da Escola Sabatina. É mesmo, é? Você que está aí, não se esqueça de curtir. Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você saber o que a gente está falando. Se apresenta para a galera aí. Meu nome é Sindel, eu faço Direito, sou gaúcha, moro em Pelotas. E é isso. Bá, guria! Quantas vezes te fizeram piada com esse nome Sindel, Rela? Muitas, desde pequena. E aí, mineiro? E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, cara? E você? Tudo jóia! Guilherme está aqui de volta e hoje a gente vai falar do assunto legal. Um assunto bem interessante. Quase todo dia, antes de a gente começar a se conectar com você, a gente conversa algumas coisas aqui, o papo é bom e sempre rola umas perguntas. E você tinha falado de um negócio cascudo, né? Eu estou sentindo uma treta! É, porque em Salmos 9, fala que Deus é o nosso refúgio. Sim. Então, se Deus é o nosso refúgio, por que tem tanta gente que passa a vida toda procurando um refúgio? E não encontra? Quando você fala um negócio desse, a minha mente, ela divaga em muitas coisas e ele me vem algumas preocupações, assim. E se a gente quiser dar uma repartida, assim, na sua pergunta e na possível resposta, eu queria chamar a gente para perguntar, para conversar sobre isso. A primeira é uma realidade. É impossível procurar a Deus como refúgio e não encontrar. Sim. Ele não mente. Se você procurou a Deus e quem o procura, o acha... Aliás, a gente não procura. Ele é que nos procura. E se existe uma vontade do ser humano de querer a Deus, essa vontade foi ele que provocou. Isso é uma coisa. A outra, assim, daí você que está nos ouvindo, está assistindo a gente, É muito importante a gente pensar que, às vezes, nós nos frustramos e as nossas frustrações não estão ligadas a Deus. Estão ligadas às ideias que fazemos de Deus e queremos que Ele supra essas ideias. Deus, por exemplo, nunca prometeu que teríamos uma vida sem aflições. Ele disse, foi bem claro, no mundo tereis aflições. O salmista falando sobre isso, ele disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele fala que não vai ter medo, mas ele não tira o vale de lá. E quando a gente fala de refúgio, há algo importante. A gente não procura refúgio quando está tudo bem. É, isso é verdade. Isso é bem verdade. Em cima da pergunta da Sindel, eu quero fazer outra pergunta também. Porque quando a gente lê o texto, a gente entende que Deus é refúgio. Mas, nesse contexto, nesse salmo aqui, o que de fato é o refúgio que Deus está nos oferecendo? Porque eu acho que isso aí é o que complica na resposta, na compreensão. Me veio um outro verso claro. E se você virar a página, você já vai achar. Salmo 91, 4. Pode ler assim. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Nesse texto, o que tem sido o escudo do justo? A verdade. A verdade é pavês e escudo. Portanto, o nosso refúgio, nesse sentido, é a esperança de saber de que Deus não erra, de que Deus não mente e aquilo que vem da palavra dEle, a verdade, nos protege. E a verdade é que o mal não é perpétuo. Isso é verdade. Deus disse que Ele, como Deus, e no império do amor, Ele não tem nem começo e nem fim. Mas o pecado teve começo. Se o pecado teve começo... Terá um fim. Ele terá o fim. Isso é verdade. E isso nos protege. Eu quero e gosto de pensar numa coisa e compartilho isso com vocês. A gente, às vezes, fala de uma vida terrível aqui e a gente pede socorro para Deus. A verdade é que a gente não faz ideia do que seria uma vida sem ela. Sem Ele. Senhor, eu estou procurando a Ti e não estou encontrando. Não, você não faz ideia do que você estaria se Ele já não tivesse respondido. A resposta de Deus para o sofrimento não é uma explicação intelectual. A resposta de Deus para o sofrimento é a presença dEle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É estar com Ele. Com Ele. Não a ausência de sofrimento, mas a presença de um grande filho. Então, a paz que Ele nos oferece, a certeza da sua presença no nosso lado, esse é o refúgio que Ele nos oferece. Exatamente. Imagino que isso nos ajuda, nos auxilia a passar pelo sofrimento, pelas provações. Porque, como o Senhor falou, a ausência de sofrimento não é a resposta de Deus, mas sim a presença dEle no sofrimento. Exatamente. Deus não prometeu mudar o mundo enquanto você estiver aqui. Ele prometeu mudar você. Estar com você. Você não escolhe a aflição. Você escolhe a sua companhia nela. É top a gente pensar nos salmos, porque os salmistas... E a literatura de sabedoria na Bíblia, ela é uma literatura, nesse sentido, escancarada. Eles não estão rodeando, eles não estão com mimimi. E eles estão falando, que estão pensando, da maneira como eles estão pensando, para um Deus que eles consideram ser íntimo. Isso, você não percebe isso? Sim, sim. E Ele chega rasgando e fala, Senhor, é isso, é isso que eu estou pensando, isso está me incomodando e eu estou batendo de pronto. Há uma paixão na conversa. Isso é legal demais. A gente olha isso em todos os salmos. A paixão com que Davi fala de Deus, fala da justiça e da misericórdia de Deus é fascinante, realmente. E é interessante, porque muitas vezes, isso aqui é legal de pensar, no nosso mundo hostil, a soma de verdades parciais gera uma dúvida. Eu creio na justiça, mas se eu não compreender como que ela se dá de uma maneira ampla, essa minha compreensão de justiça vai levar dúvidas sobre a justiça de Deus. Eu creio na misericórdia e eu creio na justiça no que diz respeito a que o ímpio se dá mal e o justo se dá bem. Mas se não colocar isso dentro de um plano amplo, isso vai me gerar questionamentos horrorosos. Porque você está aqui e está vendo aquele seu vizinho mau, bandido, construir um sobradão na frente da sua casa. Você está na faculdade e você está fazendo tudo para dar certo, mas o aluno que não faz nada de certo, mais ele é desonesto nas avaliações, ele está se dando bem e você não. Mas Deus, isso não é justo? Você já passou por isso? Já passou por isso? Já, muito. E é legal porque o Salmo 73, ele fala bastante sobre isso. O salmista, ele fica questionando. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio. Só que no mesmo Salmo, a partir do verso 17, já dá a própria resposta do questionamento dele. E ele já se responde. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e fazes cair na destruição. O que é isso? E essa expressão é muito interessante que ele fala. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O que ele fez, de fato? O santuário, na Bíblia, é um lugar de refúgio, é um lugar de sacrifício. Mas, acima de tudo, ele é uma ferramenta que Deus colocou na vida do seu povo para que o seu povo tivesse uma compreensão mais ampla dos seus próprios propósitos. É no santuário que você tem uma visão da ação de Deus na história humana toda. Nas festas, nos sacrifícios, nos ritos, naquele evangelho em símbolos do santuário. Ou seja, quando ele olhou para o santuário, ele viu lá no santuário, dentro dos rituais, Deus explicando um propósito gigante. Pastor, é interessante que, pegando até um gancho com o que a Sindel disse sobre o Salmo 73, o santuário é um ótimo exemplo para a gente poder entender a questão do juízo. Quando a gente vai para a Bíblia e estuda a questão do juízo, a gente percebe que ele é algo positivo para os servos de Deus. Muitas pessoas veem o juízo como algo negativo. Nossa, o juízo de Deus. Nossa, Deus vai mandar o seu castigo com o juízo. Mas a palavra de Deus diz que o juízo é algo bom, é algo que vai beneficiar os santos, não é verdade? Isso é tremendo de a gente pensar. A gente, como você disse, está condicionado a pensar no juízo como uma avaliação, não é? Uma forma negativa. Uma forma negativa. Vou pegar a sua vida e vou destrinchá-la, vou expor os pecados. Algumas realidades sobre o juízo são importantes. Primeiro, a razão fundamental do juízo não é a exposição de pecados, mas é a exposição do caráter de Deus. Como Deus está certo ao julgar. E segundo, o juízo intenciona fazer justiça aos santos. E é isso que o salmista vê. Quando eu atentei para o santuário e vi o juízo de Deus, Deus vai colocar as coisas certas no lugar certo. Um texto de Paulo sobre isso, clássico texto de Paulo, interessante. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 8. Paulo preso, injustiçado, esperando pela justiça de Deus e do juízo. Quando ele menciona isso, ele fala, já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Ou seja, o juízo para Paulo resulta numa coroa para ele. Mas não só a mim, como a todos que amam a sua vinda. Não fará justiça ao juiz de toda a terra. No livro de Apocalipse, eles clamam por justiça, se há um clamor, até quando, Genhô, justo e soberano? Ou seja, Deus não está assistindo passivamente às injustiças da terra. Muito pelo contrário, o juízo vai fazer justiça e vai colocar as coisas no lugar. Nesse panorama bíblico, e a maneira como a Bíblia nos convida a pensar sobre justiça, eu convido você a fazer isso também. a pensar em Deus como um Deus que vê tudo, que sabe tudo, que não se contenta com as mazelas que nós estamos vivendo, que não está feliz com as desigualdades que nós estamos assistindo. E muitas vezes nós perguntamos para Deus, Senhor, o Senhor não está vendo tudo isso? E é como se Ele respondesse para nós pela Bíblia. E você, você não está vendo tudo isso? Às vezes a gente chega para Deus e pergunta, Senhor, até quando? E Ele devolve a pergunta, e você, até quando? Nós falamos para Deus, Senhor, quanto falta para que as coisas sejam mudadas? E Ele fala para a gente, quanto falta para que as coisas sejam mudadas, porque nós somos os agentes. Não, o nosso objetivo neste mundo não é salvar a terra. O nosso objetivo neste mundo é sermos pessoas que deem uma visão para as pessoas que sofrem na terra, de uma esperança, de uma justiça, de um mundo justo, onde as coisas são possíveis, porque Deus governa. Eu não sei se eu estou falando neste momento para algumas pessoas que estão passando por um sofrimento neste momento, mas saibam, nenhum sofrimento, nenhum sofrimento é gratuito aos olhos de Deus. E toda lágrima que escorre dos nossos olhos, primeiro veio dos olhos de um Deus que não tolera a injustiça, e um dia Ele vai acabá-la. Nós vamos orar aqui, e queremos orar com você também, orar por você também, para que a Bíblia seja a nossa verdade que nos dê esperança e a gente se refugie neste Cristo revelado na Sua Palavra. Se conecte com a gente. Querido Deus, obrigado porque em Ti temos esperança e porque a Tua verdade não nos decepciona. Obrigado por sabermos, Senhor, que mesmo passando por momentos probantes aqui, a gente pode passar na melhor companhia que existe. Pedimos-te, Senhor, que nos ajude a sermos agentes Teus, para que os sofrimentos dos outros sejam amenizados também e que haja esperança para as pessoas que se encontrem conosco e Te vejam em nós. Em nome de Jesus. Amém. Galera, a gente se encerra aqui, mas sem deixar de lembrar você que você deve clicar aí, se você gostou, deixe seu like. Seus comentários abaixo são sempre muito importantes para a gente. Coloque aí o que você pensa também, as suas sugestões. Se inscreva no nosso canal e receba as notificações. E mais, se você quiser assistir os outros vídeos, entra lá no nosso canal, tem mais coisas para você.